E aí pessoal tudo bem? Hoje um joguinho um pouco desconhecido, é um jogo que eu tenho um carinho Por ele especial, conheci ele na comunidade Master System no Orkut, na época dos clássicos da semana Então quem viveu aí essa época dos jogos semanais aí das comunidades, sabe do que eu estou falando Isso aqui é um desses jogos que eu conheci lá e que eu gosto bastante, a gente já viu aí a historinha Resumindo, eu sou um ninja, tenho adagas poderosas, vou lutar contra o mal E esse general maldoso aí, ele sequestrou uma princesa, então a princesa está em jogo também Daquele jeito lá dos jogos aí dos anos 80 e 90 né Então vamos ver se eu consigo jogar bem aqui, eu já comecei mal Por que mal? Porque com o direcional analógico aqui que funciona nesse emulador eu esqueci E eu não sou bom nisso Eu não vou jogar bem tá, porque eu estou jogando com analógico Então esse jogo tem mapa, mapa é uma coisa que eu sempre gostei em jogos Isso já é uma coisa que eu gostei dele Aí é bonitão né cara, aí tem uns E tem power up tá, eu estou sofrendo, aí ó, esse aqui é um power up Ó, já aumentou a bigorninha aqui ó Meu shoryuken Eu só não lembro se... Ai carambola Cara, é muito bom esse jogo Eu recomendo tá, se você jogar direito ele, ele é muito divertido Eu não lembro E voltou, o que que é isso? Ai cara Tô apanhando do... Tô apanhando do analógico, cara Deve ter pegado outro emulador Ah, mas eu posso pegar outro emulador Calma aí Aí Tô com outro emulador Vamos ver se vai mudar alguma coisa Ah, quase nada né Agora eu tô com o direcional Normal aqui ó Depende Aê campeão Melhorou muito seu jogo, Leandrão Outra coisa hein Nossa Nossa Ó Show Parabéns hein, queridão Top Ai carambola Ai caramba, ele não fica quieto aqui não Ah é, até se eu jogar o botão 2, ele fixa pra cima E... E aqui Com o botão 1, ele... Que eu acho que é 1 né Aqui ó Ô rapaz, isso é útil, viu Tem que saber a hora de voltar Cara E é... Ai Tem um... Eu queria... Aê, beleza É, passei o chefe É isso aí, tá É isso aí Desse jeito aí Eu vou ir jogando Que até dá um game over Tá E vocês que... Ô meu Eu não tava esperando Cara Ah lá ó Putz, eu não vou matar um cara Aqui eu acho que dá bônus Não Sei lá o que que é essa fase Porque isso aqui é legal né Tem umas coisinhas Cara O Master System é meio zoadinho Mas ele tinha... A graça dele né Olha Ai caraca Ah lá, lá, lá Aí vem E ele joga bigorninha ali ó Ai carambola Matei? Ô louco Véi Nossa Matei Nem vi o que eu fiz E tome mapinha subindo Isso é legal Isso aí eu gosto Vamos lá Ô louco O bagulho Cara Ô carambola As capivara Não é capivara não Eu não sei o que que é Isso é um urso Eu não vi o manual Antes de jogar aqui O cara não se prepara O cara tá Enferrujadaço Fazer vídeo O cara não sabe O que ele tá falando Véi Sacanoagem Opa Isso é vida eu acho Ai carambola Aí foi Eita E volta A família urso Caraca Eu tenho medo Só do Daquele enxadão Que o cara joga Ô louco Falei Vamos lá Se for vida Eu vou continuar Acho que é isso Cadê as minhas vidas Ali Player zero Agora é o zero Eita Lasqueira Ó a musiquinha Eu tô gostando mais Ai caraca Não deu tempo Mas beleza Vocês viram como é que é o jogo É só fazer Fazer diferença do que eu fiz Que vocês vão se dar bem Espero que vocês tenham gostado Do jogo Joguinho da hora Recomendo Tá Se você gostar de shooter Bicho Show de bola esse jogo Beleza Até mais Tchau